E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões. Hoje como tá escrito aí no título, eu vou falar sobre o Fumaça Fumegante, um dragão muito sinistro que pouca gente conhece. Aliás, vários inscritos me pediram, então eu resolvi trazer ele nesse vídeo pra vocês. Como sempre, aqui no card vai tá anexado todas as temporadas dessa série, pra quem quiser reassistir depois. Então vamos logo começar, porque após a intro, você vai conhecer tudo sobre esse dragão. Fumaça Fumegante, uma criatura bem estranha que foi inserida na franquia inicialmente, na cena em que o Soluço lê o livro dos dragões. Ou seja, no primeiro filme da trilogia, lembrando que não teve nenhuma explicação e apareceu apenas de relance, enquanto ele foleava as páginas. Depois podemos ver ele novamente lá no Dragões Cavaleiros de Berk, sendo mostrado em alguns momentos, revelando as primeiras características dele. Seguindo adiante, é possível encontrar ele na série Dragões Corrida Até o Limite, aparecendo ao longo de dois episódios, revelando que o Fumaça Fumegante teve destaque a partir das séries da franquia. É claro que ele foi retratado nos jogos, como por exemplo no Ascensão de Berk, School of Dragons e por último no Céu Indomável. Esse dragão literalmente é único em todo esse universo, e o visual dele comprova isso. Podemos observar uma coloração cinza, com partes em tom de azul. Seu corpo é bem relativo, com a cabeça e a boca detalhadas. O pescoço é curto e o detalhe que mais chama a atenção é a cauda, com flagelos em forma de espinho, que vai até a região das costas. Ele possui dois pequenos chifres em cima do nariz, onde o de trás é bem pequeno e o outro é um pouco maior, curvado para trás. No geral, ele tem patas pequenas e um par de asas bem grande. Um fator bem legal, que não pode passar despercebido, é a sua língua bifurcada, bem parecida com a do invasor de cavernas. Curiosamente, esse dragão foi criado para ter uma aparência fantasmagórica, onde os criadores dele tentaram ao máximo desenvolver um visual único, desenhando um crânio mais achatado e detalhes escuros, com a ideia de formular uma criatura sombria, por assim dizer. Para quem não sabe, ele foi inspirado em alguns morcegos, ficando realmente bem igual. Ele é um dos únicos que não tem variação de cor em questão da espécie, então podemos dizer que, de fato, ele é bem interessante. Esse dragão atualmente faz parte da classe Mistério, e até os dias atuais não temos muita informação sobre ele. Embora não seja muito famoso, o Fumaça Fumegante possui um conjunto de habilidade singular, onde é capaz de emitir uma névoa escura, que utilizam para atacar e até mesmo se esconder dos inimigos. Toda essa fumaça é liberada através da pele e da boca, sendo o seu poder principal, dando origem ao seu nome. Segundo Perda de Peixe, essa criatura é lendária, onde acreditavam que era apenas um mito, e esses dragões não existiam. Afinal, quando viram eles pela primeira vez, ficaram surpresos, por conta da enorme velocidade e poder que possuem. Essa fumaça produzida acaba favorecendo em muito essa espécie, dando muita vantagem em vários quesitos, possibilitando eles de entrarem em um modo extremamente furtivo, conseguindo caçar com muita facilidade. Um detalhe é que raramente um Fumaça Fumegante será visto sozinho, porque costumam andar em bandos, e talvez um só seja tranquilo de lidar, mas um grupo com vários dragões pode facilmente aniquilar construções e acabar com frotas de navios. Como eu disse, eles podem ser rápidos e ágeis quando estão cobertos de névoa, conseguindo esquivar e atacar sem nenhum esforço. Em alguns momentos, foi possível ver que esses dragões têm um certo hábito de coletar e roubar tesouros, não apenas isso, como também objetos valiosos ou que brilham. No final, eles utilizam todos para construir seu ninho, e é bom deixar claro que isso não é uma habilidade, mas sim um costume da espécie. Foi falado que essa proeza de pegar metais foi inspirada no Pássaro Pega, que também constrói o ninho, utilizando materiais brilhantes. O Fumaça Fumegante é muito evasivo e tem como habitat natural cavernas ou ravinas escuras. Em Cavaleiros de Berk, foi mostrada a ilha deles, um lugar tenebroso perto de Berk. Seu objetivo na maior parte do tempo é ficar escondido, caçando coisas para levar até seu esconderijo, com o intuito de se proteger das ameaças. Isso foi mostrado lá em Corrida Até o Limite, quando um grupo de fumaças rouba os metais do Armadura Asa. Um detalhe importante é o seu poder de fogo. Esse dragão dispara uma rajada de fogo quente, derretendo qualquer estrutura em segundos. Essa habilidade é muito forte e, quando estão em grupo, causa uma enorme devastação. O Fumaça é classificado como porte pequeno, sendo um pouco maior do que o Papa Tudo. Ele, na versão adulta, pode medir aproximadamente 1,83 metros de comprimento, revelando que, de fato, é o morcego do mundo dos dragões. Mesmo já levando o título de monstro do nevoeiro, pois em Berk, todos confundiam essa habilidade com um tipo de nuvem fantasma, resultando em uma reputação sobrenatural. Essa criatura acabou virando um dragão muito difícil de encontrar, até pelo motivo de que é muito territorial e não gosta de dividir espaço com ninguém, além dos seus companheiros. A única fraqueza listada dele é a dependência do seu bando. Como necessita e muito da força em conjunto, caso seja encontrado isolado ou sozinho, o Fumaça fica vulnerável e, provavelmente, vai acabar sendo pego. Quando estão em equipe, sua névoa ganha mais potência, dando a impressão de que é mais perigoso. Lembrando que esse poder libera junto o aroma de flores, com a intenção de atrair ou espantar o que estiver por perto, de acordo com o ambiente. Não se engane, caso um viking inale a fumaça, ele vai ficar ofegante, chegando a desmaiar se não tampar a respiração o mais rápido possível. Ela não é tão venenosa, porém, em grandes quantidades, pode fazer mal à saúde. Esse dragão não é agressivo e só ataca quem invade sua caverna, caso contrário, ele fica no canto dele, sem incomodar ninguém. Um enorme grupo de fumaças pode oferecer um grande trabalho e conseguem voar por longas horas, até conseguirem o tesouro perfeito. Normalmente, eles saem juntos para realizar qualquer atividade e ainda são capazes de derrotar um dragão três vezes maior do que eles. Não sabemos ao certo se essas criaturas podem ou não ser treinadas, mas para conquistar um fumaça, é preciso um ninho muito sofisticado, montado com a melhor sucata. Assim, ele vai ver que você quer ajudá-lo e se tornará um pouco mais amigável. Na minha opinião, esse dragão apareceu na franquia de forma básica, sendo mostrado algumas vezes, porém, eu acho que ainda faltou um pouco mais. Ele poderia ter sido incluído nos filmes, pelo menos como figurante, assim teria um pouco mais de informações, talvez até melhorando o papel dele na saga. O fumaça fumegante com certeza teve sua importância, mas pelo potencial que tem, merecia um pouco mais de destaque. Em sua forma asa de titã, esse dragão ganha uma coloração verde brilhante, com partes em cinza. Ele fica com listras azul ao decorrer das asas e praticamente todos os espinhos aumentam de tamanho. Sua cauda cresce um pouco e, no geral, ele passa a ficar mais forte do que o normal. Essa forma pode ser encontrada lá no Dragões Ascensão de Berk, lembrando que existem variações, então é possível obter no jogo outras formas titãs dessa espécie. Bom pessoal, por aqui se encerra esse episódio, espero que tenham gostado do Fumaça Fumegante e, principalmente, tenham conhecido ele um pouco melhor. Se você gostou e quer que eu faça mais episódios, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Comenta aqui embaixo o que você achou desse dragão e, antes de sair, assista também os outros vídeos, tem muito tema legal que com certeza vai te interessar. Para finalizar, eu peço que todos deem uma olhada lá no meu Instagram, afinal, eu também posto coisas de como treinar o seu dragão. Lembrando que o link do meu servidor no Discord estará aqui embaixo para quem quiser fazer parte. E é isso, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau!